Vamos Fugir Vamos Fugir Outro lugar, ver Vamos Fugir Pra onde quer que você vá E você Marucada ao ataque Por De aqui Da onde só beijar você Você beijar no sol Marajão Marajão Qualquer lugar comum Outro lugar Qualquer lugar sol Outro lugar azul Céu azul Céu azul Vamos Fugir Vamos Fugir Pra outro lugar Vamos Fugir Pra onde acha o tobogã Vamos Fugir Vamos Fugir Outro lugar, ver Vamos Fugir Onde que você vá Onde que você vá Me carregue Boa! Já me sinto sem beijar no sol Qualquer lugar comum Outro lugar Qualquer Lá fora Lá fora Qualquer noite Lá o sol Outro lugar Ação Céu azul Céu azul Onde haja só Meu corpo nu Lá o seu corpo nu Vamos Fugir Vamos Fugir Pra terminar Outro lugar Vem Pra onde acha o tobogã Todo dia de manhã Uma banda de maçã Porque eu não tô cansado Esperar que você me carregue Todo dia de manhã Flores que a gente Quer Alô lakh Todo Brasil A gente fica tenendo essa pra vocês Muito obrigado mais uma vez Bota a mão em cima aí Vamos acabar em cima Vai! Uma banda de maçã Outra banda de progredir